Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa 2, Goodbye Despair. No episódio anterior, o Monokuma finalmente apareceu, nos ameaçou de estarmos em um jogo da morte, matou a Monomi, e agora o Biakura nos chamou lá pra baixo. Eu não sei o que ele quer, ele nos chamou aqui pra cima e depois nos fez descer a escada, eu acho que ele queria que a gente malhasse um pouquinho antes, né? O que vocês estão fazendo aqui, gente? Ele quer a gente ir lá fora, por favor. Enfim, é melhor me apressar e seguir o Biakura. Ele está no Parque Jabberwock, eu acho. Ah, sim. Nossa, eu tinha me esquecido completamente. Expectativas pra esse episódio. Primeiro, eu quero muito saber o que raios o Biakura quer com a gente. Kazushi? Cara, é melhor você ir. O Biakura, ele não gosta de esperar, ele é bem chato com isso. Tá, eu te espero lá, por favor, vá logo. E além disso, eu também quero muito ter um pouquinho de tempo livre pra poder conversar com as pessoas. Porque, como eu já disse, de agro pra um, eu fiz muito disso, porque eu terei que traduzir. Mas aqui, por sorte, ou melhor, graças à tradução, eu não vou precisar fazer isso. Deixa eu ver. Não, não era isso que eu queria ver. Quero ver meu pé. Wait, what the fuck? Não! Calma aí! Ah! Hã? Por que que você tá toda... Por que que você fez com... Eu tenho que limpar você. Não, pera. Meu Deus, ela tava chorando. Ah, aqui. Ok, limpa. Ok, fica bem agora. O detector de despair dela tá enorme, cara. Eu não tenho nada pra dar pra ela. Meu Deus. Eu quero mudar seu nome ainda. Enfim. Ah. É, eu vou poder gastar muito tempo agora nos free time events. Conhecer mais os personagens sem me preocupar em ter que traduzir eles. Então, isso vai ser uma mão na roda. Ai, eu tô tão feliz que isso tá traduzido, cara. Eu sei que eu vou ficar falando isso o tempo inteiro, mas... É, ah... Onde é mesmo o parque Jabberwock? É aqui, né? É, ok. Vamos lá. Eu não vou andando porque... Preguiça. Eu sei que eu disse que eu andando e tudo, mas eu tava no primeiro episódio. Por favor, né? No primeiro episódio, você sempre acha que tem... What the fuck? Ah... Para uma grisela, você é terrivelmente lento. Eu tava encerrando o episódio e... Eu tive que gravar outras coisas até voltar pra cá, Biaco e... Ou talvez... Você é muito rápido. Caramba! Eu nunca esperei que um gordo como ele andasse tão rápido. Então, o que era pra tá rolando aqui? Aqui? É sério? Se vocês ainda não perceberam, então eu estava certo em desprezá-los como idiotas. Oi. Perceber... Perceber o quê? Biaco e... Ah... Tem uma árvore quebrada ali. Foi onde o Monokumo matou o Monomi. Hippi Monomi. Ah... O que exatamente eu deveria estar percebendo? Biaco e... Eu... Sou idiota? Hum... Se vocês ainda não perceberam... Ela tá... Real... Ah... Gal não, você faz alguma ideia. Entenda. Parece que essa testa é abundante com alguma energia maligna. Que sensação reconfortante. Na verdade, ela é bastante boa. Ah... Eu realmente... Ah... Tem uma... Bomba aqui. Ah... Ok. Uou. Os números estavam super aleatórios, então eu não tava com medo, mas... 21 dias? Um objeto obviamente fora de lugar. Colocado no centro de um parque pacífico. Parece um relógio, mas... Algo está estranho. É... Uma contagem regressiva. O que está acontecendo? Estava aqui quando viemos da última vez. Não! Não! Eu tenho certeza que não! Eu achei isso hoje mesmo. Quando eu estava explorando a ilha novamente. Eu não tenho ideia de quando foi colocado aqui. O Monocoma deve ter posto esse objeto. O que... Significa essa contagem regressiva? Ah... Mas eu não faço a mínima ideia. Mais uma vez... Apareceu algo que eu não compreendo. Mas não tem nada a ver comigo mesmo. Porque eu me recuso a acreditar que isso está acontecendo. Meu Deus, eu odeio esse cara. Por favor, tomara que você morra, cara. Eu odeio dizer isso, mas... Poderia ser! Espero que não seja uma bomba! Uma... 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 Uma bomba? Se eles quiserem explodir a ilha, já teriam feito isso. Não há necessidade de uma contagem regressiva. Então... O que eles estão controlando? É um mistério. Um mistério bem misterioso, não é? Ué? What the fuck? Monomi? O que que você... Por que que você está aqui? Eu ouvi vocês conversando enquanto eu estava na patrulha. Então eu vim pra cá. What? Ah! Não é isso. O... Manda como eu não tinha... Te matado. Ah, então é por isso que vocês estão surpresos. Vocês não precisam se preocupar com isso. Afinal, eu não posso morrer. Ah! Você não pode... Sei. Você deve ser uma abominação zumbi ressuscitada das profundezas mais obscuras do submundo com magia negra. Ah! O que é que eu faço de você, minha escrava? A Monomi é um animal de pelúcia mecânico, certo? Isso não significa que ela não pode morrer? Ah... É, faz sentido. Igual a Monokuma, talvez? Ah, agora que você mencionou, ela só precisaria de algo como um robô extra. Extra? Que coisa malvada de se dizer! No entanto, você chegou no momento perfeito. Tem algo que eu queria lhe perguntar. Qual é o significado por trás desse temporizador e essa contagem regressiva? Responda agora! Ah, contagem regressiva? Eu nunca nem vi. Que dia foi isso? Uau! O que é isso? É, eu acho que ela também não sabe, né? Ahm... Desculpa! Eu não sei o que é isso. Você realmente não sabe? Desculpa! Na verdade eu não tenho um pilo de ideia de o que o Monokuma é capaz de fazer. Você não sabe mesmo sendo a irmãzinha do Monokuma? Eu não sou a irmãzinha do meu irmão! Ué, what the fuck? É! Aceitou o papel ou não? Decida-se! É! De qualquer forma, vamos todos fazer o nosso melhor! Vamos chutar o malvado Monokuma pra fora daqui! Se você não sabe pra que serve essa contagem regressiva, você é inútil pra gente. Dá o fora! Ah, meu Deus! Ahm... Vamos juntos! Eu disse pra você sair daqui! Meu Deus do céu! Biaco, e ela também tem sentimento! Ah, não! Desculpa! Ahm... Talvez você esteja sendo um pouco rude. Eu estou começando a me sentir triste por ela. Senhorita Sonia! Posso te chamar de Senhorita Sonia? Não! Eu insisto em chamar você de Senhorita Sonia! Não tem necessidade de sentir pena dela! Ela está obviamente trabalhando com o Monokuma! Eu estou pouco me fodendo pra esse bicho de pelúcia! Parece ameaçador, não é? Quem colocou esse objeto aqui, como eles colocaram isso em apenas uma noite? Não consigo imaginar. O que significa que isso não faz sentido? Além disso, esse treco é mortal. No entanto, não é isso que é inimaginável. Essa ilha está cheia de mistérios que não podemos nem imaginar. Por exemplo, como nós, 16, fomos trazidos a esta ilha? Hum... Eu não estava tentando pensar sobre isso, mas... Ele está certo! Isso é mesmo um mistério! Tem mais! Porque a ilha de Abriwalk, conhecida por ser um resort popular, agora é uma ilha deserta. Não há sinais de turistas ou mesmo cidadãos nessa ilha. Como algo assim é possível? Todas essas civilizações estão fadadas a entrar em colapso. Nada gera existência. Existência gera o nada. Entrou em... Colapso? A sua cidade é muito parecida com uma fruta. Assim que amadurece, ela consequentemente irá apodrecer. À medida que a economia cresce, o setor privado com oceões burocratas estão nos e cada vez mais poderosos. Eu aprendi isso lendo um livro de história. E com o passar do tempo, esse poder torna-se o status no qual esmaga as sementes de qualquer reforma possível. Isso é... Uma tendência tão triste. Ah... Eu não entendi nada do que ela disse, mas eu sinto uma situação muito estranha por aqui. É... Talvez as moroferas mataram... Todos nesta ilha. É assim que ela ficou desabitada? Ai meu Deus, você tá ouvindo uma criança, cara. Essa é uma possibilidade, mas... Então dá pra ter certeza. Esse mistério continua sendo um mistério. Tudo aqui está cheio de mistérios, véi. Você está certa. São mistérios em cima de mistérios. Mas... Uma vez que esses mistérios se sobrepõem uns aos outros, duvido que seja um grupo qualquer por trás disso. O que você está tentando dizer? Quero dizer que... Essa situação em que estamos é inegavelmente o trabalho de alguma organização poderosa. Organização poderosa? A Monomi, o Monokyoma, as Monoferas. São todas máquinas que exigem grande habilidade técnica para operar. Que eles também precisariam de uma tonelada de financiamento. Nem ferrando que elas foram feitas para esse inferno. Em outras palavras... Essa organização pode estar controlando essas máquinas e monitorando a ilha com essas câmeras. Essas pragas poderiam estar escondidas nesta ilha. Pouco provável. Eles provavelmente estão executando isso de algum lugar bem longe. Em algum lugar seguro. E onde seria esse tal lugar? Eu não sei. De qualquer forma, não há engano em que uma organização está por trás de tudo isso. Saquei. Uma organização, hã? Não imagino que pessoa pode estar fazendo isso. Bem, vejamos. Quem é minha corporação Togami? O reino de Nova Slick da Sônia? E o clã Kuzuryu? Deve ser definitivamente uma organização tão poderosa quanto um desses grupos. Se não mais. Eu estou acostumado a ser desconfiado. Faça o que quiser. Espera aí. Eu não me importo com você ou com o clã Kuzuryu. Mas não vou permitir que duvide da senhorita Sônia. A senhorita Sônia é uma princesa loira e sexy. Tem muita diferença bem afiada entre elas e um bando de Zenigate que tem vocês. Meu Deus. Ele é muito gado, cara. Fracassado? Eu? Está falando de mim? Está na cara que essa sua roupinha colorida sabe para tentar chamar a atenção e destacar que você realmente é um fracassado. Deve ser difícil controlar a fama de ser um campeão dos fracassados. Meu Deus, eu te odeio muito, cara. Ryoko. Eu odeio muito você, garota. Calma aí, cara. Você está indo longe demais. Ei, Miyako. Você está falando sério agora? Sobre isso está relacionado com sua família? A Sônia e tal? Eu estou apenas os usando como exemplo. Não estou dizendo que eles têm algo a ver com isso. Mas você tem certeza que estamos contra uma enorme organização, certo? Mesmo que essa tal organização exista, por que eles estão fazendo a gente passar por algo assim? Por quanto tempo vamos continuar falando sobre isso? Por que não falamos sobre algo mais realista? O objetivo do nosso inimigo ainda é desconhecido. Assim que descobrimos o responsável, saberemos a sua lógica. Então, o que devemos fazer agora é descobrir quem é o nosso inimigo. E estaremos bem mais próximos do fim. Felizmente, de acordo com a Aizy Eletrônico, estamos livres para explorar esta ilha. Definitivamente haverá alguma pista sobre o inimigo em algum lugar nesta ilha. Vamos começar a procura! Bora lá! Hora de resolver esse cacete! É... E quem estamos procurando? Ah, Kani... Você está mesmo ouvindo? Nós precisamos encontrar pistas. Isso não dirá quem é o nosso inimigo. Não há problemas. Não importa o quão grande seja essa organização, eles não poderão ficar contra nós. Eles estão destinados a cair e se transformar em cinzas diante do poder dos meus quatro grudevas sombrios da destruição. Uau! Saiu homens atrás do seu cachecol. Eu nunca vi isso antes. Eles são adoráveis. Adoráveis? Você diz? Obrigado. What the fuck? Olha quem está felizão com isso aí, véi. Ah, meu Deus. Olha só aquele cara falando com a senhorita Sonia tão casualmente. Eu vou bater nele mais tarde. Meu Deus! Eu não entendo. Nessa situação tensa, todos nós precisamos estar muito mais cautelosos. Mas mesmo assim, estou aliviado que todos estejamos de bom humor. É estranho, mas sinto que posso confiar neles. Mas isso deve ser o que significa ter a confiança de um super colegial. Então, o que eu sou? Eu estou confiante bastante para me chamar de um deles. Crise de identidade foda, hein, Rajme? Droga! Mas eu não consigo me lembrar. Se eu tenho talento, então qual é ele? Enfim, deixe-me apenas dizer isso. Não percam tempo para pensar sobre algo tão tolo como matar uns aos outros. Vocês devem fazer o que têm que fazer. Observem, especulem, reconheçam, compreendam. Mesmo se isso parecer impossível, apenas perseverem. Claro, gostei do biáquio. Mas, o mais importante, sigam a minha liderança. Eu me certificarei de retornar todas as suas vidas normais. Esta é uma ordem de seu líder, compreenderam? Uau, isso foi, tipo, totalmente legal. A mão direita dele é tão gorda. Eu já tenho o apelido perfeito para ele. Mãos de presunto. Você disse mãos de presunto? Interessante. Nunca pensei que viveria o dia em que alguém me chamasse de algo assim. Hã? Por que você não está com raiva? É! Porque eu ficaria com raiva de algo tão insignificante como isso. Ela me observou diretamente e pensou em um apelido. Não há nada de desonesto sobre um nome como esse. Talvez... Eu sempre desejei por isso. Embora pareça irônico para mim perceber uma situação dessa. Ele está... Totalmente falando sozinho agora. What the fuck? O biáquio não está com raiva disso? Não se preocupe com isso. Ele está falando comigo mesmo agora. Eu percebi. Eu realmente não entendo mais. Acho que esse cara não é só um convencido narcisista no fim das contas. Não ele era, Rajmi. Não ele era. Apesar de na situação, ele é misteriosamente calmo. Ele talvez seja apenas uma pessoa confiável, afinal. É... Isso... Eu não sei o que eu dizer. Ele está estranho, mas... Tudo bem, então. Deveríamos ouvir o biáquio e não desperdiçar nossa energia pensando em coisas inúteis. É verdade que não estamos na melhor situação do mundo, mas também não é tão ruim assim. Nós temos comida, sabe? Porque não estamos sozinhos. Temos amigos com quem podemos confiar para nos ajudar. Nós temos esperança. Esperança! É sério isso? Isso parece tão brega. Ah, eu sabia. Eu estava pensando o quão brega eu pareceria por dizer isso. Amigos, até agora. Eu nunca pensei sobre isso de amizade. Esse tipo de coisa parecia vergonhoso. É um tipo de coisa de anime, Rajmi. Eu nunca teria pensado nisso numa situação como essa. Não. Na verdade, eu não pensei por causa de uma situação como essa. No final, não chegamos a resolver o mistério da sinistra contagem regressiva. Mas sem perder a cabeça, todos nós voltamos ao hotel. Acreditar em seus amigos. Talvez. Será difícil acreditar neles imediatamente, mas... Seria bom se isso pudesse acontecer pouco a pouco. Espera. Vocês estão começando a pensar assim, então... Eu não estou fazendo um bom progresso. É... Vamos aos poucos, Rajmi. Cada um com o seu tempo, eu acho. Você é o super colegial desconfiado. Enfim, não há muito motivo pra ficar aqui. Como eu tenho tempo, seria uma ótima ideia se eu saísse daqui e conversasse com o pessoal. Isso! Nice! Nossa, finalmente free time event. Eu adoro isso. Mas eu não tinha tempo antes da gravação. Eu não tinha saco, na verdade. Mas agora... Cara, finalmente. Me deixa... Me deixa sair daqui, se você mostrar esse fragmento. Eu já sei. Eu já sei disso, texto verde. Tá bom. Shhh. Cala a boca. Por favor. Eu não quero ignorar o free time event. Yes! Ok. Vamos lá. Eu quero sair daqui. Eu quero... Com o que eu vou falar? Eu posso falar com a... Kiyoko... Não. Ai, meu... Eu não acredito que eu disse o nome dela. Eu quero dizer... Eu posso falar com a... Qual o nome dela? Com a e-book. Eu posso falar com a Tiaque. Vai ser com elas duas. Eu não sei quem eu amo mais. Então... É melhor eu ir até o mercado antes. Porque, aparentemente, é lá que eu consigo... Eu acho que é lá, né? Pelo curto período de texto verde que eu li. E alguns textos amarelos. É aqui que tem a maquininha. Ah... Onde que é a maquininha pra eu conseguir presente? Eu quero... Oh, perto eu moro. Como aqui? Oi? Ah! Ah! Eu te achei! Nossa! Eu quero coletar todos, cara. Eu realmente quero. Eu consegui 20 moedas. Nice! Quer dizer, 10. Eu já tinha 10. Ah... Onde tá essa maquina? É isso aqui? Gostaria de comprar algo da maquina de ver... Ah... Comprar alguma coisa? Não! Não, não é isso que eu quero. Eu quero... Eu quero a roletinha. Tem uma roleta aqui que eu posso ganhar brindes aleatórios. Ou isso era só de dano pra um. Deve ter algum lugar, né? Tinha muitos mais itens ali na lista de presentes do que só esses que tinham nessa máquina. Hã? Acho que eu vou atrás delas sem... Oh, shit! Não! Botão errado! Droga! Acho que eu vou atrás delas sem presente mesmo. Seria estranho se eu desse presente no primeiro contato com a pessoa, né? Eu ia parecer desesperado, talvez. Eu não sei. Ah... Tá legal. Eu vou só andar até lá porque... Assim eu pelo menos... Pera, onde que elas estão, afinal? Eu tô falando que eu vou andar até lá, mas eu não faço ideia. Tá. A Ibuki tá ali... Tava naquele corredor. E a Chiaki tá no hotel. Tá, vamos falar com a Chiaki, então. Ela tá do lado de dentro e é pra lá que nós vamos. Eu tava lá. Não preciso... Não deixo mais ator, mas pelo menos eu upei. Ah... Mikann, você fica pra depois. Eu gostei de você por muitos motivos, mas... Eu primeiro quero realizar o meu sonho de conversar com a Chiaki. E... Talvez... Sei lá. Me aproximar dela. Você precisa de algo? Eu sei que ela está jogando, mas... Eu devo tentar chamar a Chiaki pra sair. Ah... Pra sair? Ok. Pode só esperar um pouco. Eu preciso achar um save point. Claro! Ah... Eu fiquei um tempo sentado do lado da Chiaki enquanto ela jogava os jogos o dia inteiro. Parece que a Chiaki e eu ficamos um pouco mais próximos. Yeee! Quais três daram um presente? Ah, eu queria, mas a única coisa que eu tenho é a varinha quebrada da Osami. Eu consigo dar isso a ela? Próximo, você completou o prólogo. É. É o único presente que eu tenho. Jogo! Me deixe dar isso a ela, por favor. Sinto muito, mas você não pode dar isso a ela. O que chamou de item chave? Ah! Sério? Eu não tenho nada. Comente, Chiaki. Eu sinto muito. Eu vou ficar sem presente. Ah, que droga. Ah, não. Vou ficar triste, por favor. Ela está olhando pra nada como de costume. Ué! What the fuck? Ah, eu sinto muito. Eu estava dormindo um pouco. Eu estava bem na sua frente. Eu sou tão entediante assim. Dormindo enquanto estava de pé? Impressionante. Você não dormiu bem? Hum... Toda vez que eu jogo, sempre acabo esquecendo de dormir. Às vezes até esqueço de respirar. Isso não é nada bom. Além disso, continuo tendo pesadelos. Eu tive um pesadelo no outro dia. Então, eu tenho um pouco de medo. Posso perguntar que tipo de sonho você teve? Bem, foi um sonho sobre Triodipunt. Aham. A estátua da ilha Jabberwock transformou-se em um velho careca de bigode fino. What the fuck? Provavelmente é porque esse jogo também acontece em uma ilha tropical. Quanto mais eu penso sobre isso, mais essa situação parece um jogo de ação bizarra. Eventualmente, nós podemos acabar nos transformando em ovelhas. Igual em Catherine. Triodipunt é um jogo, certo? Que tipo de jogo é esse? Aham. Você deve realmente gostar de jogos, né, Tiaque? Aham. Como eu devo dizer isso? Eu gosto sim. Mas o jogo é a minha vida. Ou será que a vida seja apenas um jogo? Platão. Mesmo assim, essa é mais uma razão pela qual os assassinatos jamais devem ser permitidos. Não é um jogo se você não estivesse se divertindo. Isso não significa nada se você se concentrar apenas em ganhar ou perder. É, tem razão. Isso não significa que os jogos sempre tenham finais felizes, mas você deve conseguir algo para derrotá-los. Podem haver jogos estranhos por aí, mas existem maneiras de aproveitá-los também. É verdade. Eu jamais pensei que eu ouviria você dizendo isso. É por isso que jogos bizarros são divertidos. Pode vencê-los, contando que se esforce muito. Ah, como era de esperar da Super Colegial Gamer. Eu provavelmente desistiria bem cedo. Mas, para dizer a verdade, há um tipo de jogo que eu não sou muito boa. Entendo. E qual seria? Tiaki, você ficou depressiva? Eu não vou te dizer... Ok. Ela tem um motivo para não me dizer... Eu não sei. Acho que é orgulho, talvez. Bem, apenas conversando com a Tiaki, acho que eu consegui entendê-la melhor. Então, acho que é bom o suficiente por enquanto. Yeeey! Estou mais próximo da Tiaki! Eu me separei da Tiaki e voltei para o meu quarto. Ok. Eu vou ter mais um free time event igual no outro. E agora eu tenho dois monocumas. Ah, não tenho? Ah, não tenho! Nice! Perfeito! Eu vou falar com a e-book agora mesmo. Minha nossa. Eu vou poder investir ao mesmo tempo nas duas mais preferidas por enquanto. Eu acho que eu vou ter que ficar entre elas, cara. A Mika... A Mika é legal, mas... Venhamos e convenhamos. Ué, ela está no quarto dela? A Peko também é maneira, droga! Ai, meu Deus! Tá legal. Eu vou ter que decidir isso. Tiaki ou e-book? Como for... Não, eu tenho dois free time events. Então, por enquanto, vai ser Tiaki e e-book. Quem morrer primeiro é uma pena, eu fico com a outra. Se as duas não morrerem, é pior ainda. Mas... Ahm... Deixa eu pensar. Eu poderia passar com um dos caras também, mas eu acho que no fim das contas... A e-book vai ser a garota. Eu vou tentar bater na porta dela. Se ela não me atender, eu vou até falar com um dos caras, talvez. Porque... Enfim... Eu posso socializar também, ser amigo deles, né? E-book, tá aí. Por favor, atenda. Sim! Ai, meu Deus, ela tava! E-book e mioda? Tá quase... Wait, what the fuck? Ahm... Garota, o seu quarto poderia estar um pouquinho mais arrumado, talvez? Ou... Ahm... Eu não vou... Eu jamais entrei no quarto de uma garota antes, mas... Eu acho que não é assim, geralmente. Isso aqui é um... Isso aqui é uma revista da Amy Wallenhauser? Eu pronunciei o nome dela certo? Eu falei o nome da... Cantora certa? Eu não sei... Cara... Que estranho isso, né? Mas... Eu estive pensando sobre a contagem regressiva no parque. Talvez seja para uma performance ao vivo da e-book. O que acha, senhor Rajme? Ai, o que eu devo fazer? Devo sair com a e-book? Não, eu quero ficar na casa... Na quarta dela, mas... Simbora! Você vai entreter a e-book, né? Pode apostar que sim. Passei um tempo hoje dando o meu máximo para entreter a e-book. Parece que a e-book e eu ficamos um pouco mais próximos. Yes! Ai, eu queria dar um presente, mas eu não tenho nada. Desculpa! Ah, sim! Isso aí! O quê? Caramba! Meu Deus, ela meou. Anda logo! Me escolhe logo de uma vez! Ah, o quê? O que foi? Nunca esteve em nenhum clube escolar? Ah, clube escolar? Eu não consigo ter certeza por causa das nossas memórias, mas acho que eu nunca estive em um. Ah, bingo! O quê que foi isso agora? Não é óbvio. Você deve participar de um clube de música da e-book daqui em diante. Tempinhos atrás, todos pensávamos que música tinha acabado porque o sucesso do rock estava morrendo. Mas agora, os grupos de musicais são super populares com os garotos tão repetidamente. Deveríamos seguir o busão na moda. Mas, eu não sou muito fã de música. Raja, me só aceita. Ela está te chamando para um clube particular só com ela. Sem problemas! Apenas fim de estar tocando o instrumento enquanto a música taca no plano de fundo do show. E-book, isso é errado! What the hell? Isso não é algo que a Super Colegial Compositora deveria estar falando? Sim! Mesmo se eu estiver fingindo, eu nunca segurei o instrumento musical. Tudo começa assim. Se você sentir o amor, o resto é resto. Eu sinto o amor, e-book. Eu sinto muito amor por você. Se eu não sentir o amor, o que eu faço? Fica suave. Tocar é muito divertido. Você será tão popular com as mulheres. Gosto a fingir que é um músico que todo mundo vai querer sair com você. A propósito, a e-book acha que caras que não gostam de bandas são narcisistas. Odeio esse tipo de cara. Eu amo bandas, e-book. Eu amo NX0, MCDC, eu sei lá qual o seu estilo, M1 House. É, tanto faz. Eu amo todo estilo de música. Bora, bora, escolha o instrumento que queira tocar. Ah, ok. Ah, a e-book adora guitarra. Nem pense em escolher ela. Parece que eu fui envolvido no esquema dela. Realmente tem que escolher algo. Eu nunca toquei nenhum tipo de instrumento antes, então não importa qual seja. Eu gosto de teclado. Teclado é legal, entre esses três. Talvez o teclado. Você consegue tocar teclado? Que surpresa! Ah, eu não consigo. Eu acabei de dizer que eu não sei tocar nada. Eu nunca toquei nada antes, e-book, what the hell, a gente não usa a payback. É fácil ver que alguém está fingindo tocar um teclado. Então, não, 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 não. Por acaso, dá pra escolher alguma outra coisa? Ai, droga. Eu nunca toquei nenhum tipo de instrumento. Bateria, então. Eu acho. Porque baixo não é meu estilo. Você já toca guitarra, vai bateria. Acho que eu vou escolher bateria. Isso é incrível. Ótimo, então está decidido. A bateria é boa, porque é só ficar batucando. Seguindo o ritmo, nem precisa saber nenhum tipo de nota musical. Ah. Enquanto seus braços e pernas se mexerem aleatoriamente, até um novato poderá tocar bateria bem de boas. Cada baterista do mundo tinha o dia a dia por estar falando isso. Pois é. Agora que decidimos o instrumento, vamos começar a aprender como usar um alto-falante. Espera aí um segundo. Por que a gente precisa de um alto-falante? O que você está falando? É um item indispensável para shows ao vivo. Mas não significa que basta só segurar e soltar as berras nele. Se você não dedicar sua alma nele, o alto-falante não vai reagir de volta. Põe a sua alma. Grite. Grite. Ai, meu Deus. Fui forçada a fazer um treinamento estranho. Que não fazia a menor ideia ou sentido algum. Eu não entendia muito a ebook no começo e agora não entendo ela menos ainda. Ok. Acho que esse foi o meu tempo com ela. Eu me despedi da ebook e fui para o meu quarto. Ok. Bem. Uma pena que foi só isso. Eu queria ter continuado com ela. É só o anúncio da noite, né? Essa campanha agora. Será que... Não, é só o anúncio da noite. Por favor. Por favor, só seja o anúncio. Não. Meu Deus. É só o anúncio da noite. É só o anúncio da noite. O que ele está aprontando. O que ele está aprontando? Mostre o anúncio da noite. O que ele está aprontando? Cara, tudo menos isso. Legal. Meu Deus. Isso é muito perigoso, cara. Não tem ninguém aqui por enquanto. Não. A barra está limpa. Meu Deus. Isso realmente dá medo, cara. Esse clima é bem pior do que Endergeron Pong na Hoops Peak Não sinto que alguma coisa pode aparecer aqui a qualquer momento Ele disse pra irmos na Primeira ilha Não, na Jabiraku Park Peco? Eu não sei o que você faz aqui, mas é melhor você entrar logo Tá, por favor Wait, what the fuck? Todos já estavam no parque quando cheguei Ok, não é um corpo, eu acho, né? Mais uma vez chegou atrasada Ficou com medo Eu gostaria de dizer que não, mas Ele está certo Enfim, parece que estão todos aqui Ah, o que é dessa vez? Isso é irritante pra caramba, sabe? Então você nem deveria ter vindo Bem, quero dizer Eu não sei o que iria acontecer comigo se não viesse É, é verdade Ele tem um ponto Já que ninguém aqui sabe o que vai acontecer Então talvez você deveria testar pra gente What the fuck, cara? Ei, você pode ficar bancando uma show espertinha Mas você não estaria aqui Ao menos que não estivesse assustado também Como é que é? Acho que é até um Yakuza malvadão Como você deve estar sentindo medo desse monstro, hã? É, provavelmente O que caralho de você acabou de dizer? Ah, pare com isso vocês dois Brigas entre amigos não é nada bom O quê? Você acabou de me chamar de amigo? Eu não sou seu amigo, seu merdinha Desde quando eu me tornei amigo De um bando de desgraçados como vocês? Meu Deus, eu te odeio Fui rico, eu te odeio muito O quê? Hum Me deixe ser perfeitamente claro aqui O quê? Como assim você... Você... O que você está dizendo? Ah, você não me ouviu? Então vou repetir apenas mais uma vez pra vocês Eu disse que posso fazer Fazer O que você está falando Não me diga que... Você está falando sério agora Fui rico É bom você só estar brincando Ei, fui rico Por que você não se acalma um pouco aí? Não fala comigo como se fossem os amigos ou algo assim Eu vivo em um mundo completamente diferente do seu, seu desgraçado Mataram ser morto Esse é o tipo de mundo em que eu vivo As regras atuais têm mais sentido pra mim Do que essas viadagens de sejam amigos e se tem bem Se você não parar com isso agora Eu vou ficar muito brava Não me trate como uma criança, sua puta Meu Deus, fui rico Apenas pare Esse tipo de conflito não vai nos levar a lugar algum Cala a boca, cacete Nem fuleiro que eu vou suportar esse papinho furado Se algum de vocês quiser morrer Só vem Eu mato vocês agora mesmo Eu não acredito que eu tô lendo isso, cara Ele é maluco Caralho, se divertido Tenta a sorte aí O que vai acontecer aqui se você for provocada tão facilmente? Ai meu Deus Já basta Como assim já basta Eu ainda não matei ninguém Foi rico Eu entendo o que você está dizendo Não pretendo ignorar o seu sentimento Teve um tempo que eu também pensei do mesmo jeito que você Você está me tratando como uma criança também? Espera Mas o que um assassinato imprudente conseguiria? Se você for descoberto Também será executado Ele se lembra Ele disse que também Pensava igual a ele Igual ainda não pra um Meu Deus do céu Ou talvez É isso que você realmente quer? Você apenas estaria se matando para fugir desse dilema Isso é o que uma criança faria Holy shit Ele é Meu Deus O que foi que você disse? Escute bem Enquanto estiver aqui Não deixarei nenhum de vocês morrer Ninguém aqui será uma vítima E isso também vale pra você Fui rico Eu não vou deixar você morrer Que inferno Tudo que está dizendo São só promessas vazias É verdade que essas minhas palavras São vazias demais Pra uma pessoa dizer Mas eu sou Biako Yatogami Estou destinado a fazer essas promessas Se concretizarem Eita caralho Isso foi tão maneiro Eu concordo Por que você está sangrando? Eu não ligo pro que você disse Eu vou fazer o que me der na telha Tá? Ah cara Faça o que quiser No entanto Lembre-se do que eu disse mais cedo Ninguém aqui será uma vítima Esse é o dever que eu estou me obrigando a cumprir Foi rico Apenas aceita Por favor Não seja um problema pra gente Parece que o Biako resolveu o assunto Por enquanto Mas mesmo que ele seja um gangster Não há como fui rico fazer que ele disse a ter What the fuck? Hã? Por que que ele... Parece que vocês estavam discutindo então Eu não tinha certeza de quando aparecer Parece que eu cheguei no momento estranho Ahm... Por que você está com essa roupa esquisita? Ah... Foi basicamente que ela perguntou Lol Oh... Eu não me ensinei na minha transmissão recente É o meu traje para a hora da diversão Não me diga que você vai Isso aí! Já que estamos em uma ilha tropical Estou aqui pra fazer o meu show de comédia em dupla O que estar em uma ilha tropical tem a ver? Mas... Você consegue fazer um show de comédia em dupla sozinha? Mas é claro que não É por isso que eu trouxe a minha parceira Ai meu Deus É sério? Não! Que patético E agora Sem mais delongas Eu tenho o prazer de apresentar o stand-up do Monokuma de comédia em dobro! Ah... Eu não ouvi nada sobre isso Você quer dizer que eu tenho que improvisar? Eu estou sem palavras Eu também Ah... É menos mal do que eu achava Ah... E juntos nós somos Os Monokumas! Eu sei que é subento Mas eu acho que eu deveria mostrar para vocês Minhas habilidades incríveis de leitura de mente Ah... Você pode leir as minhas? Como prática Eu vou considerar a sua comida favorita Hum... Você pode fazer isso É óbvio o que os rabeus gostam É... Cê... Cenoura Né? É verdade Dabbers Quê? Eu nunca ia comer um corpo morto O que o f... Agora então Monomies está na próxima Vamos lá Faz um escoço ou algo O que? Não há como eu posso fazer isso Ah... Não se preocupe É tudo bem Eu sei uma técnica para summonar o deus da comédia Então... O que você acha que é melhor? 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 Eu quero summonar o deus da comédia E eu tenho muito deus da comédia Então, um deus da comédia quer deus da comédia Hum... Pronto, por favor O que você acha que é maravilhoso Você não tem como eu vou deixar você tomar meu deus da comédia Você está sempre tão rápido para fazer um cara terrível, Monomy Um show de comédia O que você acha que é melhor deus da comédia Você sabe, se a Monomy é realmente um cara ruim Como assim? Ele é tão ruim como o primeiro vilão que o herói luta em uma manga teen Ele é sempre o underdog Acredita-me, é um fato que Monomy é um vilão Eu vou deixar vocês todos em um pequeno secreto Hã? O que? O que? A... A Monomy... Não O que? O que? O que? O que? O que? Os caras não se lembram de como você chegou a esta islanta, acreditando? Bem, isso é porque Monomy ganhou suas lembranças O que você está dizendo de repente? Mas espera, há mais! Ela não só roubou suas lembranças Como vocês foram para essa ilha Ela completamente Deu suas lembranças De os anos que você passou Na Academia Hope's Peak Que loucura! Nomi, por quê? Ela realmente está do lado dele Eu não estou entendendo isso Por que ela faria uma coisa dessas? Espera até o final da história Para revelar um truque clichê Como assim Por favor, parla Não era uma grande surpresa? Na verdade Vocês não são alunos de crescimento Eu não pensava que você era Porque você perdeu Todas suas lembranças de escola Isso é insano, cara Sim, eu não acredito Que está se repetindo Igual em Negropão 1 Sério Isso é ruim Em tantas maneiras Eu estou com você Eu juro que eu já não estou entendendo Mais nada desse jogo A Monomino apagou a nossa mente Nós já saímos da escola Há muito tempo Isso quer dizer que o Biaco Só pode ser isso O que ele quis dizer? Como foi? Foi engraçado? A comédia foi intelectual demais Para vocês Ei O que você estava dizendo agora mesmo? O Biaco e a cara O que eu estava dizendo agora? Oh, você quer dizer Quando eu disse Que suas memórias escolares Foram completamente roubadas? Completamente roubadas? Nossas memórias escolares Completamente O que ele está dizendo? Não pode ser Porque eu acabei de entrar Na Hope's Peak Academy E eu fui trazida para cá Imediatamente Foi feito Foi feito Para vocês pensarem Que aconteceu assim Tudo graças A Monomino Que roubou Suas memórias Da escola O que você está dizendo? Isso é impossível Cara Quantos anos já se passaram Desde que vocês Entraram pela primeira vez Na Hope's Peak Academy? Imagino Que o que aconteceu Com seus amigos E familiares Eles provavelmente Estão preocupados Com vocês Será? As nossas memórias Foram roubadas? Isso é ridículo Isso mesmo Vem ferrando Que eu perdi minha memória Não Não escuta O que ele diz Esse é o meu limite Eu me recuso A acreditar Tal coisa Sim Está tudo bem Eu não acredito nisso Você está mentindo Né? Essa história De roubar Nossas memórias É uma mentira Né? Você só está querendo Fazer a gente De bobo Certo? Não 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 é uma mentira Se fosse uma mentira Então como vocês Explicam isso? No momento em que Chegaram na Hope's Peak Academy Todos vocês Experimentaram Uma estranha Tontura O O que? Ele tem razão Cara É idêntico Quando eu grampo um What the fuck Spikionsoft Como você sabe disso? Porque Esse foi O ponto de corte Ele sabe Cara Suas lembranças Além desse ponto Foram completamente Removidas Mas que diabos Eu comecei a me sentir Tonto Não conseguia mais pensar Eu Não conseguia nem falar Eu só respirava Respirações pesadas E ofegantes Então Já se passou muito tempo Desde então Impossível De jeito nenhum Pelo contrário Por que É impossível Sendo possível Ou não Não dá pra gente Acreditar nisso Vocês apenas Não querem Acreditar Certo? Mas não se preocupem Sou um cara Generoso Posso dar de volta A vocês As suas memórias Wait Ele vai No entanto Tem uma pegadinha Nisso Não me diga que Eu acho que sei o que é Já descobriu? Isso mesmo Vocês devem matar alguém Eu sabia Esse é o meu ponto Esse é o meu ponto De barganha Ai cara Era óbvio demais Vocês querem saber Né? Vocês querem saber Que as suas memórias Escolares sejam devolvidas Não é? Então é melhor Começarem a se matar Um trauma Pra toda a vida Mas recuperar as memórias Não tem preço Ei Cala sua boca aí Eita Tá bravinha Estou apenas Fornecendo a todos O motivo do fundo Do meu grande Generoso coração Caso contrário Vocês covardes Não cometeriam Nenhum assassinato Bem A culpa não é De vocês Os seres humanos São covardes Por natureza Eles choram Até quando paridos Pela própria mamãe E é por isso Que eu estou dando Um motivo Pensem nisso Como uma desculpa Para cometerem Seus futuros crimes Pare com isso Agora Você realmente Acha que Esse seu discurso Delirante Vai nos convencer A cometer um assassinato Eu nem acredito Nessa porcaria De história De perda de memória Em primeiro lugar Mas mais do que isso O que vocês Realmente não acreditam São em vocês mesmos Não é? O que você quer dizer Com isso? Vocês não se conhecem Direito O que significa Que ninguém percebeu Que há um traidor Escondido Entre vocês O que? Não 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 pode ser Ei Por que há 16 de vocês Aqui? Se um total De 15 alunos Da Hope's Peak Foram convidados Para vir a esta ilha Isso mesmo Isso mesmo Deve ter um traidor Aqui Que nem euzinho Sabe quem é E está no meio Deste grupo Eu não acredito Brincadeira Eu sei sim Fuck Droga O que você está dizendo Toda essa merda Sobre um traidor Não faz sentido É Obviamente Um absurdo Sério pessoal Como vocês podem Ter tanta certeza Vocês não sabem Nada sobre o outro Não conhecem As verdadeiras naturezas Dos outros E é por isso Que se um de vocês Plano já matar alguém Será impossível Saber Ai Não tem razão Cara Essas palavras Todos ficaram Em silêncio Eu queria que alguém Discutisse com ele Qualquer um Mas Ninguém disse uma palavra Eles ficaram calados Mesmo assim Se realmente Tiveram traidor Não é horrível Para Dedéu Fingindo ser aliado Engarando vocês Faz sentido Alguém assim Ser morto Né Qual é Faça um ataque preventivo Quem chegar primeiro Recebe o ponto E o vencedor Leva tudo Se quiserem sobreviver Vocês terão Onde encontrar Essa pessoa Antes que ela Encontre vocês Ai Eu te odeio Monocuma Mesmo depois Que a risada Maligna Do Monocuma Desapareceu Todos nós Ficamos aqui Todos nós Essa situação Essas circunstâncias Esse fenômeno Esse desastre Esse pesadelo Esse inferno Esse desespero Consumiu Cada um De nós É verdade Realmente Existe um traidor Entre nós Por sinal Não sou eu Eu sei que parece Bem suspeita Mas Não sou eu Quem é Anda logo Se mostre Assim você está Virando as coisas Para o teu lado Ficando em silêncio Apenas parem De jeito nenhum Há um traidor Não é possível É inútil Até mesmo discutir Algo tão tolo Isso mesmo Eu não acredito nisso Porque eu não acredito Nisso de jeito nenhum Nem tenho razões Para acreditar Monomi Você deve saber O que o Monokuma Diz é verdade Sobre a perda De memórias Sobre o traidor Ahm Bem Todo mundo Deveria olhar Para o futuro É por isso que Vocês não deveriam Olhar para o passado Mantenham seus olhos Presos no futuro Vamos dar O nosso melhor What the fuck Ah Ela saiu vazando Hum Que ridícula Perda de memória Um traidor É puramente ficção Eu não vou lidar Com essa besteira Seus desgraçados Eu não acho Que seja Invenção de De ninguém Fui rico Como ele disse É uma obra de ficção É eternamente diferente Da realidade que eu conheço Memórias roubadas Todas as minhas Memórias escolares Tudo Traidor Escondido Entre nós Mas O que realmente Ficou na minha mente Foi Quando o Monokuma disse Vocês não sabem Nada sobre o outro Oh shit Cara O que que é Agora O que que é agora Ahem Hope speak Academy School trip Executive committee Has anuncement to make It is now 10 pm Please return to your rooms And relax Let the sound of the ocean Chinty rock you to sleep Now been Sweet dreams everyone Good night Eu te odeio muito Caralho Ei Ei O que devemos fazer É melhor encerrarmos por hoje Devemos dormir um pouco E tentar manter nossas mentes calmas Tia aqui Uma coisa firme Acho que Você está certo Só para vocês saberem Não pensem em coisas necessárias Essa é uma ordem De seu líder Amanhã de manhã Vamos nos encontrar No restaurante Após o anúncio Da manhã Do Monokuma Hum Qual preocupante Acho que é como Aquele ditado O medo Nos deixa mais rígidos Pois é Dentro das minhas calças Está bem rígido What the fuck Cara não Você pode morrer Agora velho Ei Não é assim O ditado Mas A culpa não é dela Afinal ela é estrangeira Para ser sincero Eu não me lembro mais Do que aconteceu Depois disso Mas mais tarde Eu percebi uma coisa Eu estava sentado Na minha cama No chalé Com minha cabeça Encarando meu peito Enquanto eu estava Sentado sozinho Um pensamento estranho De repente Travessou a minha mente Traidor Poderia ser Alguém que não é Como os outros Tipo Alguém que nem se lembra Do seu próprio talento Não Que inferno Eu não estou entendendo Nada Eu coloquei Esses estúbrios Pensamentos Para fora da minha mente E colapsei Na minha cama Imediatamente Eu fechei os olhos Fechar os meus olhos Era a única coisa Que eu conseguia fazer Para escapar Dessa realidade De outro mundo Ah Ok Isso quebra um pouco o clima Eles dizem Impossível é uma palavra Que só encontra No dicionário De um tolo Obviamente É impossível Usar uma palavra Que não esteja No seu dicionário Se alguém realmente Pode tornar possível O impossível Você realmente Pode chamar essa pessoa De alguém que não tem O impossível Eu não entendo Eu realmente não entendo As filosofias do Monokumo Eu queria muito Que tivesse alguma Teoria por trás disso Mas Tem alguma teoria Eu nunca pesquisei Isso é muito esquisito Eu acho que deve ser Só um coisa aleatória Um comercial do anime Tudo bem Cala a boca Monokumo Eu te odeio Demais Cara Eu lentamente E desajeitadamente Sentei na cama Tanto a minha cabeça Como o meu corpo Estavam pesados Mas Ainda era uma melhoria Comparado com ontem À noite A gente marcou De se encontrar No restaurante Não foi Ok Então Pra restaurante Nós vamos Ai meu Deus Cara Que clima horrível Eu não consigo Nem imaginar Na acto Ah Não olha pra mim assim Eu não consigo nem imaginar Como eu me sentiria Eu acho que eu Nunca mais sairia do quarto Se Eu estivesse realmente Numa situação dessas Na vida real Eu Eu iria pro mercado Me estabelecia Cheio de Me estabelecia Me reabastecia de comida E nunca mais saia do quarto E ai galera Vocês também não parecem estar muito bem né Ah você tá Você tá ótimo Ai Sônia Mas Ninguém estava falando Nenhuma palavra Enquanto sentavam lá As pessoas que estavam atrasadas Começaram a chegar Todos estão aqui Parece que o Fugirico Ainda não chegou Talvez ele tenha sido morto Cala a boca Ryoko Ryoko Não Kyoko Eu te odeio garota Já tá rolando cadáver Não vá matando as pessoas desse jeito Eu o vi lá fora mais cedo No entanto Ele me disse que não iria se juntar a nós essa manhã Por que ele tem que agir como um lobo solitário Numa hora como essas Será que ele tá pensando num plano pra matar alguém sozinho? Você não deve duvidar Bem ele é um Yakuza não é? Você sabe o que significa? Ele é um baita de um mafioso Presumo que ele é o tipo de pessoa que não viria mesmo se convocássemos Acho que não dá pra fazer nada Devemos apenas falar entre nós aqui Alguém pode avisá-la mais tarde Conversar? Sobre o que vamos conversar? Alegre-se Eu decidi fazer uma festa essa noite O quê? Uma festa? Numa hora como essas você é louca? Isso mesmo Uma festa enorme que irá durar do pôr do sol ao nascer da manhã seguinte Uma festa até o sol nascer? Só para sermos claros Não permitirei ausências O comparecimento de vocês a esta festa é obrigatório Hei, agora não é hora de falar sobre essas coisas Festas é sério? Pelo contrário Não há momento melhor pra isso Mas mesmo assim a gente realmente não deveria estar festejando Wait Ahm, espera aí Eu concordo com o Byakuya Não nos serve de nada ficarmos chateados assim Na verdade Por causa da situação em que estamos Seria bem melhor fortalecermos nossas amizades entre nós Foi isso que você também pensou, certo? É por isso que você quer dar uma festa Não importa por que eu estou fazendo isso De qualquer forma É de vital importância que todos nós fiquemos em um mesmo lugar esta noite Você diz isso com tanta importância Está decidido Nós iremos fazer uma festa Yeah Mesmo assim Não tenho certeza se precisa durar a noite toda Se eu não tivesse certeza Eu teria deixado isso claro desde o início É, eu sinto muito mesmo Me desculpe Não vou mais incrementar o seu plano É importante ser flexível em situações como essa Talvez um alívio disso tudo É exatamente o que precisamos Então bora botar pra quebrar Ah, nesse caso Eu vou apresentar minhas habilidades culinoras incríveis para vocês Onde a festa será realizada? Esse restaurante seria bom? Não, aqui não Precisamos de um local que seja impermeável A interferência das pessoas de fora Um lugar que até o Monocuma não possa entrar O que precisamos é de um espaço fechado Um espaço fechado Se o restaurante não irá servir Então a recepção também não Eles não são suficientemente fechados Nem os chalés Com tantas pessoas Todos nós seríamos pressionados uns contra os outros Mas se vocês gostam de ficar apertadinhos Então o chalé é claramente a melhor escolha Pressionando as senhoritas Sem invadir um vagão feminino lotado Eu me sinto tão sortudo Ai meu Deus, cara Eu não posso acreditar no quão confortável você está Eu dizer seus pensamentos pervertidos em voz alta Eu posso ser um pervertido Mas eu sou o tipo de pervertido que todo mundo gosta Ah, alguém gosta dele? Sua confiança é realmente impressionante Então, que tal aquele prédio antigo perto do hotel? Aquele lugar abandonado? Você está certo É Se fizermos o nosso melhor para limpá-lo Acho que ficaria perfeito Além disso É basicamente o único lugar Que atende as nossas necessidades Sendo um espaço fechado, certo? De fato No entanto A Monamiro se proibiu de entrar naquele lugar velho Se eu bem me lembro Está no meio de uma reparação Eu ouvi a conversa de vocês E eu entrei dando um susto em todo mundo Aham Eu tenho boas orelhas Porque eu sou uma coelha Ah Então você usa seus ouvidos Que estranho Então Qual é o motivo dessas câmeras de vigilância? Elas são apenas os olhos para a Monocoma Aham Ela parece tão decepcionada Bem, isso não interessa Podemos resolver essa questão uma outra hora Quanto ao edifício antigo Você vem nos contar algo sobre isso, certo? Sim Se isso fortalecer o laço de todos uns com os outros Então não vão hesitar em cooperar Então nesse caso Permitirei que vocês entrem no prédio antigo Irei cooperar Para que todos nós possamos festejar Todos nós? Isso não vai acontecer Porque você nem é gente E faça o favor De ficar longe dos espelhos Você vai acabar quebrando todos eles De tão feia What the fuck Eu te odeio, Rio Aham Suas palavras gentis e determinadoras Me fazem chorar Aham Então está tudo de boa com o prédio antigo E os preparativos Você está no meio de uma reparação Não precisamos fazer uma faxina Primeiro Eu nunca fiz o trabalho sujo Conhecido como faxina antes Estou animada para finalmente experimentar Ah É, nem ferrando De jeito nenhum que a gente vai deixar A nossa querida princesa sujar as mãos What the fuck, cara Para com isso Você está sendo ridículo Ah, eu também não quero fazer isso Você vai Tomara que você morra Varrendo o chão Quê? Ninguém quer fazer? Nesse caso Por que não decidimos Por um sorteio aleatório? Sorteio aleatório? Eu vou ser honesto Eu já tinha pensado em um sorteio Porque imaginei algo assim Poderia acontecer Perdeu tempo pensando nisso Só porque achou que iria acontecer É, faz sentido até Quem pegar o palito com a marca vermelha Será o responsável pela limpeza, tá? Parece justo Bem Então vamos confiar nossos destinos Aos caprichos deste sorteio Tá bom Sem problemas Um por um Todos se revisaram Escolhendo e puxando um dos palitos Que o Nagito estava segurando E quando tudo isso foi resolvido Ah O que? Eu fiquei com o de marca vermelha Ah Parece que Pra alguém chamado super colegial sortudo Não parece estar com muita sorte agora Ah Acho que não posso fazer nada Quanto a isso Bem Se for só uma faxina Deixa comigo Na verdade eu sou muito bom nisso Foi o que eu pensei Acho que você seria um bom dono de casa What the fuck Assim do nada É Eu vou aceitar isso como um elogio Tá bom Ok É E eu cuido da comida Tudo bem Primeiro eu preciso preparar meus ingredientes Então Eu vou começar a cozinhar no prédio antigo Eu Teru Teru Hanamura Não vou poupar esforços Vou preparar os pratos mais saborosos do mundo Pra vocês Então Eu só preciso passar os detalhes da festa Para eu fui rico Então vamos trabalhar Após o anúncio noturno do Monokuma Nos encontraremos no prédio antigo Depois que todos foram embora Eu decidi voltar ao meu chalé Porque essa música Ainda tem algum tempo livre antes da festa Eu não quero perder Wait Free time event Num momento como esse Huh Ok Hum Não Eu não farei eles agora No próximo episódio De Danganronpa 2 Gurubat Spare Nós estaremos Festejando Com todo mundo Cara Eu tô gostando disso Tá um ritmo Bem devagarzinho Mas eu tô gostando De conhecer as pessoas E Eu não queria que ninguém morresse No fim das contas Mas bom Isso vai ser inevitável Valeu